Tem coisas como a Skull Beats, que deve ter sentido pra caralho esse lance da pandemia, porque Skull Beats é uma bebida de festa. E aquela cerveja Corona lá, que o nome da cerveja é Corona. Nossa, esses se fuderam, né? Ou não. Talvez com o tempo passe o coronavírus, mas o branding deles fique eternizado na cabeça da humanidade. É, pra sempre vão ver Corona como algo ruim, né? Verdade. Então, eles se fuderam pra caralho, pra sempre. Eles eternizaram com... É verdade, é um marketing negativo apocalíptico pra sempre, pra uma marca. Apocalíptico. Pois é, meio assustador. Tomei muita Corona lá no México. Ah, é? Lá é a cerveja da galera, o Corona? Ah, não sei se é, mas foi assim, o que eu queria, né? Porque eu gosto de tomar cerveja com sal e limão. Não consigo tomar cerveja sem nada. Ah, é? Como é que é isso? Ah, tem várias formas. Mas eu aprendi na bundinha, pelo menos lá na minha terra, chamava assim, na bundinha. Você vira a lata de ponta cabeça, aí você faz vários furinhos na bundinha da lata e faz um furinho assim, de ladinho. Aí você coloca sal grosso, espreme o limão e toma cerveja pelo ladinho. Ah, põe em cima sal grosso assim, espreme o limão. É, espreme o limão e... Caralho, entendi. É bem gostoso. Mas aí tu toma na bundinha ou tu toma de ladinho? Tu toma de ladinho ou na bundinha. Na bundinha com sal, né? Com sal grosso. Desculpa, eu não resisti. Eu tô eternamente na quinta série. Essa foi foda. Também tem tipo o cozumel, que é conhecido em algumas regiões aí do Brasil, mas eu conheci na Bolívia como copo sujo. Que você suja o copo ali com sal, aborda, espreme o limão ali dentro do copo, joga cerveja e gelo. Eu vou experimentar, eu nunca tomei cerveja assim. Ah, é sensacional. Pois é, o máximo que eu tomei com limão e sal é tequila. Ai, tequila. Tequila também curte? Qual que você bebeu da favorita? Olha, eu já bebi mais, mas como eu tenho gastriche, eu dei uma parada assim, sabe? De bebida alcoólica. Eu tenho, sofro também com gastriche. Só tomo água agora. Não, mas assim, quando tem algo tipo pra comemorar, aí eu acabo dando uma bebidinha. Aí eu gosto de tomar um uísque com energético, cervejinha assim no calor, num churrasco. Tem cerveja aqui não, né? Não tem. Mas também não tamo no churrasco. E a tequila é quando eu quero ficar muito louca, né? É, que a tequila dá uma balançada. A tequila assim é quando eu quero ficar muito louca, porque aí o outro dia não tem que ter nada. Também, porque eu vou ficar um lixo podre.